Um homem de 25 anos foi preso suspeito de estuprar um adolescente de 16. Ele obrigou a menina a entrar em um prédio abandonado e cometeu o crime. O estupro aconteceu por volta das 6 horas da manhã do dia 11 de novembro, quando a menina ia para a escola. Nestas imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que Jorge Soares da Silva Júnior caminha em direção à jovem. Em seguida, ele aparece segurando uma barra de ferro e escoltando a menina. Segundo a polícia, o guardador de carros levou o adolescente até um prédio abandonado na rua 10 de julho, no centro da cidade. Ele pedia para que ela disfarçasse, para que ninguém percebesse eles caminhando na rua. Então, nós conseguimos esses indícios bastante suficientes de que no momento do crime ele sabia sim do caráter criminoso e da conduta dele. Essa não foi a primeira vez que Jorge é suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável. Em 2017, ele foi preso pelo abuso sexual de uma criança de apenas 14 anos de idade. Ele era um foragido do CRDQ e ele nunca voltou para cumprir esse período que ele passaria de tratamento. Então, no momento da prisão, ele estava muito drogado, embriagado. Ele vive ali nos arredores do mercado Adolfo Lisboa. Diz que repara carros e que o dinheiro que ele consegue é para comprar o oxi e bebida. Jorge foi medicado ainda na delegacia e encaminhado para audiência de custódia. Mais um, não é? Mais um canalha. E a prefeitura discute hoje projetos de revitalização para a área do bairro Educandos, que foi destruída por um incêndio no ano passado. Hoje, esse local está abandonado e corre o risco, mais uma vez, de ser ocupado ilegalmente. Quase um ano após o incêndio, a antiga comunidade Bodosal está, assim, tomada pelo mato. O problema já era para ter sido resolvido há muito tempo. Estão deixando para resolver já quase na data do aniversário de um ano. Ex-moradores da comunidade Bodosal acompanharam a visita técnica, que fez um estudo da área para subsidiar projetos de revitalização e discussão na prefeitura de Manaus. O objetivo da visita é para saberem qual área de demarcação pode começar para a revitalização ser realizada. Toda essa área está isolada desde dezembro do ano passado e quem voltou para reconstruir as suas casas pode perder tudo novamente. A Defesa Civil tinha avisado que ela estava interditada para todos os moradores. E hoje a gente está aqui para verificar quem é que está construindo, né? Infelizmente, vão ser penalizados pela construção em área que é interditada pelo município. Entre as famílias notificadas está a de Aleilson, que morava no local há 33 anos e perdeu tudo no incêndio e, com a ajuda de amigos, começou a reconstruir a antiga casa. Foi para fazer metade dessa obra aqui que vocês estão vendo aqui. Veio 20 pessoas do meu trabalho, dos meus colegas. Meu colega mesmo. Não foi eu que eu paguei. Não tenho dinheiro para estar pagando perder isso e aquilo. Não tenho, não. É a ajuda dos meus colegas do meu trabalho que estão me dando essa força aí, entendeu? Os 300 reais, não estou contando com esses 300, não. Eu não posso contar. Ninguém aqui pode contar com esses 300. As famílias que não estavam presentes durante a visita vão ser notificadas. Após o levantamento, a Defesa Civil irá discutir quais projetos de revitalização podem ser realizados no local. Hoje pela manhã, aconteceu a segunda edição do Prêmio Nestor Nascimento, que premiou instituições e organizações que lutam pela preservação da cultura negra no Amazonas. A música deu voz à dança que fala da importância dos negros, que também foi cantada pela professora que trouxe os alunos da rede estadual de ensino para o evento, como forma de entender a importância desse povo. Nada mais do que justo nós resgatarmos essa história da grande contribuição do negro para o nosso país. Para este deputado, ainda há muito a fazer pela igualdade racial. Falta a consciência de todos, da sociedade como um todo, do enorme resgate que nós precisamos fazer em relação à raça negra. Foram premiados cinco grupos com trabalhos voltados à preservação da cultura negra, encabeçados por mulheres. São elas Mãe Nonata Correia, Patrícia Mello, Mãe Emília, Crioulas do Quilombos, Barranco de São Benedito, e Ponta de Lança. Durante o evento teve uma saudação da homenageada que trouxe outras pessoas para cantar e para também fazer esse batuque. A música que eles estão cantando fala aí da luta do povo negro e que eles acreditam que tudo isso, algum dia, vai mudar para melhor a situação do povo em todo o mundo. O prêmio celebra a memória de Nestor Nascimento, jornalista, advogado e criador do movimento Alma Negra no Amazonas, o Moan. Da televisão, os nossos parabéns. E o vereador de Iranduba, Pedro Paulo Castro de Almeida, permanece preso preventivamente em Manaus. Esse e outros destaques da política no nosso giro. O vereador de Iranduba, Pedro Paulo Castro de Almeida do PROS, passou por audiência de custódia nesta quinta-feira pela manhã. Ele seguirá preso temporariamente. Ele havia sido preso em flagrante na terça-feira, acusado de corrupção ao receber cinco mil reais em dinheiro vivo das mãos do prefeito do município, Francisco Gomes da Silva, o Chico Doido. Ele foi o terceiro vereador de Iranduba preso pela Operação Avarítia. O senador Omar Aziz, do PSD, vai informar a Agência Nacional de Aviação Civil a suspensão de voos para o município de Parintins. A cidade ficou sem transporte aéreo regular após o cancelamento de voos anunciados pela MAP, única empresa que opera regularmente na região. A MAP foi adquirida recentemente pela Passaredo Linhas Aéreas. E cotado para assumir a presidência da Comissão Especial da Câmara Federal, que vai analisar a proposta de emenda constitucional da prisão em segunda instância, o deputado Marcelo Ramos causou polêmica ao criticar a relatora da PEC semelhante que tramita no Senado. Em uma rede social, Ramos lembrou que a senadora Juíza Selma do Mato Grosso está condenada em segunda instância por crime eleitoral e que cumpre o mandato sobre a proteção de uma liminar concedida pela terceira instância da Justiça Eleitoral. E veja a seguir. Trabalho em Comunidades Ribeirinhas é premiado pela Unesco em festa no Teatro Amazonas. É daqui a pouquinho, não sai daí. Agora são 18 horas e 35 minutos. Inscreva-se.